Existe uma rainha aqui Coral das rias e estrelas A lua embaixo dos seus pés Adonada pelos anjos Seu nome é Maria Seu nome é Maria Seu nome é Maria Seu nome é Maria E não existe nada que não passe por ela Tudo o que tenho eu consagro a ela Quando eu chamo Maria Eu chamo também Jesus Não existe nada que não passe por ela Tudo o que tenho eu consagro a ela Quando eu chamo Maria Eu chamo também Jesus Ave Maria Comimus Tecum Grazia plena Ave Maria Ave Maria Maria Nossa Senhora da glória Nossa Senhora da lei Abençoa os teus filhos Abençoa a mim também Nossa Senhora da glória Abençoa os teus filhos Abençoa a mim também Abençoa a mim Música Abençoa a melhomita Música Pai do rejeito, Pai do rejeito, Pai do rejeito, Senhora da Céu, Carinha da Céu, aceite estas flores ao mar de Deus. Nossa Senhora da Céu, Nossa Senhora da Céu, protege os pecinhos, protege a mim também. Nossa Senhora da Céu, Nossa Senhora da Céu, abençoa os pecinhos, abençoa a mim também. Maria, na glória, no Senhor, no céu, sagrado, é que nós, 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 é a fama. É o que nós, 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 nós. Amém, protege os Teus filhos, protege a mim também, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora, amém, abençoa os Teus filhos, abençoa a mim também. Amém, abençoa os Teus filhos, abençoa os Teus filhos, abençoa a mim também, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora, amém, protege os Teus filhos, protege a mim também, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora, amém, abençoa os Teus filhos, abençoa a mim também. Amém, abençoa os Teus filhos, abençoa os Teus filhos, abençoa os Teus filhos, abençoa a mim também. Amém, abençoa os Teus filhos, 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 abençoa a mim também. E viva a nossa senhora da glória!